Já comprei minha fazenda E a galera diz o vaqueiro é endoidou Com a nova banqueijada com o prêmio que ganhou O prêmio é fazenda, não tem cavalo bom Chegou na balada, mandou aumentar o som E a galera diz o vaqueiro é endoidou Com a nova banqueijada com o prêmio que ganhou E vem chegando o montado no alazão O vaqueiro vem o mais novo do sertão E vem chegando o montado no alazão E bota chapéu de coro, peneira e chipão E vem chegando o montado no alazão É o vaqueiro vem o que virou patrão E vem chegando o montado no alazão E bota chapéu de coro, peneira e chipão E vem chegando o montado no alazão O vaqueiro, o vaqueiro virou patrão E vem chegando o montado no alazão E bota chapéu de coro, peneira e chipão É pra tocar nos paredões, venha, venha Sacanagem do forró A foleragem do Brasil O cabelo do som e barreiras Aquele abraço do grupo, sacanagem do forró Já comprei minha vaseta, não tem cabado bom Chego na balada, mando aumentar o som E a galera diz o vaqueiro é endoidou Com a nova vaquejada, com o prêmio que ganhou Já comprei minha vaseta, não tem cabado bom Chego na balada, mando aumentar o som E a galera diz o vaqueiro é endoidou Com a nova vaquejada, com o prêmio que ganhou E vem chegando o multado no alazão E o vaqueiro, o vaqueiro virou patrão E vem chegando o multado no alazão E bota chapéu de couro, pendeira e jipão E vem chegando o multado no alazão É o vaqueiro, o vaqueiro virou patrão E vem chegando o multado no alazão O vaqueiro veio, o vaqueiro virou patrão L.M. Estúdio Ensayhos e gravações O meu vizinho, ele é meio zoeira E todo dia ele liga o sonzão E a vizinha que mora ali do lado Fica meia pra viver e arruma confusão O meu vizinho, ele é meio zoeira E todo dia ele liga o sonzão E a vizinha que mora ali do lado Fica meia pra viver e arruma confusão Não desligo não, não desligo não Hoje é domingo, tô no meio da curtição Não desligo não, não desligo não Sai pra lá vizinha que eu não quero confusão Não desligo não, não desligo não Hoje é domingo, tô no meio da curtição Não desligo não, não desligo não Sai pra lá vizinha que eu não quero confusão Sacanagem do borró A fuleragem do Brasil O meu vizinho, ele é meio zoeira E todo dia ele liga o sonzão E a vizinha que mora ali do lado Fica meia pra viver e arruma confusão O meu vizinho, ele é meio zoeira E todo dia liga o sonzão E a vizinha que mora ali do lado Fica meia pra viver e arruma confusão E não desligo não, não desligo não Hoje é domingo, tô no meio da curtição Não desligo não, não desligo não Sai pra lá vizinha que eu não quero confusão Não desligo não, não desligo não Hoje é domingo, tô no meio da curtição Não desligo não, não desligo não Sai pra lá vizinha que eu não quero confusão Vai não, vai não E essa aqui é a pedido da galera Que pediu ela pra regravar de novo Sacanagem do borró A foleragem do Brasil Ah, por que você me faz sofrer tanto? Ah, você não sabe o tanto que eu te amo Ah, por que você me faz sofrer tanto? Ah, você não sabe o tanto que eu te amo Tô aqui sozinho, pensando em você Pobre coração, só pensa em te querer Tô tomando todas a folga de solidão Por causa do seu jeito que arrebenta o coração Tô aqui sozinho, pensando em você Pobre coração, só pensa em te querer Tô tomando todas a folga de solidão Por causa do seu jeito que arrebenta o coração Então, ah, por que você me faz sofrer tanto? Só do chicote, senhor Ah, você não sabe o tanto que eu te amo Essa aqui é pra você Que sofre com amor Você ama tanto, pergunta por quê E ela não te responde Simbora É sacanagem do borró Ah, por que você me faz sofrer tanto? Ah, você não sabe o tanto que eu te amo Ah, você não sabe o tanto que eu te amo Tô aqui sozinho, pensando em você Pobre coração, só pensa em te querer Tô tomando todas a folga de solidão Por causa do seu jeito que arrebenta o coração Tô aqui sozinho, pensando em você Pobre coração, só pensa em te querer Tô tomando todas a folga de solidão Por causa do seu jeito que arrebenta o coração Então, ah, por que você me faz sofrer tanto? Chama! Vem! Ah, você não sabe o tanto que eu te amo Tô tomando todas a folga de solidão 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 O céu lindo iluminar, eu a esperar Trancado nesse quarto escuro, e você não está Ó lua que eu estou sofrendo, de saudade estou morrendo Lua pra ela vai falar Diga que eu estou chorando, que eu estou sofrendo De saudades dela Diga se ela não voltar, ou me acabar Sou louco por ela Diga que eu estou chorando, que eu estou sofrendo De saudades dela Diga se ela não voltar, ou me acabar Sou louco por ela Alô minha paixãozinha Só que o senhor me sacanaide do porró Oi Tô de volta neném Sacanagem do porró A FOLERAGEM DO BRASIL Diga que eu estou chorando, que eu estou sofrendo, me soltar a mistela Diga se ela não voltar, vou me acabar, sou louco por ela Diga que eu estou chorando, que eu estou sofrendo, me soltar a mistela Diga se ela não voltar, vou me acabar, sou louco por ela Diga que eu estou chorando, que eu estou chorando Amor não é segredo entre a gente, e o meu termino é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente, insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente, uma pessoa no passado Acertar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um pavor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente, uma pessoa no passado Acertar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um pavor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer Oh 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 Sacanagem do forró De volta neném É, 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 gravação Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Pra tanta beleza Eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Sou filho do mar E venho da roça Meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tampouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cabelo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro Meu pai foi doutor Advogado, engenheiro Ele é quase inteiro E eu não quero dinheiro Só quero você Quero você Mas eu só quero você Sacanagem do forró A fuleiragem do Brasil LM Estúdio Pedra Vermelha Bahia Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Tanta beleza Eu não sei porquê Você me dá visão Então escuta o que eu vou te dizer Sou filho do mar Sou filho do mar E venho da roça Meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tampouco engenheiro Não tenho dinheiro Então trago comigo Meu cabelo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro Meu pai foi doutor Advogado, engenheiro Ele é quase inteiro E eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Mas eu só quero você Mas eu só quero você Só quero você Só quero você Mas eu só quero você E seu sorriso vale mais que ouro Aí só te pego entre quatro paredes Seus olhos veem que já tava me dizendo Que a mina é um veneno, que a mina é um veneno E seu sorriso vale mais que ouro Aí só te pego entre quatro paredes Seus olhos veem que já tava me dizendo Que a mina é um veneno, que a mina é um veneno E a novinha tá soltinha na balada Tô tomando balalá que ela vai enlouquecendo E vai quicando, vai, e vai quicando, vai descendo E vai quicando, vai, e vai quicando, vai descendo E vai quicando, vai, e vai quicando, vai descendo E vai quicando, vai descendo, vai quicando, vai Essa menina é um veneno E vai quicando, vai, e vai quicando, vai descendo Sacanagem do forró, a fuleragem do Brasil E seu sorriso vale mais que ouro, mas só te pego entre quatro paredes Seus olhos veem, eu tava me dizendo que a mina é um veneno, que a mina é um veneno E seu sorriso vale mais que ouro, mas só te pego entre quatro paredes Seus olhos veem, eu tava me dizendo que a mina é um veneno, que a mina é um veneno E a novinha tá soltinha na balada, tomando balalá e ela vai enlouquecendo E vai quicando, vai, e vai quicando, vai descendo, e vai quicando, vai E vai quicando, vai descendo, e vai quicando, vai E vai quicando, vai descendo, vai quicando, vai E vai quicando, vai, e vai quicando, vai descendo, e vai quicando, vai E vai quicando, vai descendo, e vai quicando, vai E vai quicando, vai descendo, vai quicando, vai Essa menina é um veneno Música RM Gravações Bora balançar, é sacanagem de um corrom No Miserórdia, lançamento novo pra galera curtir Música Eu sou raparigueiro, raparigueiro que eu sou Eu vou pro cabaré, pra merda com meu amor Eu sou raparigueiro, raparigueiro que eu sou Eu vou pro cabaré, pra merda com meu amor Eu só vou voltar Às três da madrugada, chamei pro cabaré Tá gostoso pra danar Eu só vou voltar Às três da madrugada, chamei pro cabaré Tá gostoso pra danar O trem bom, bicho bom, é mulher O trem bom, bicho bom, é mulher O trem bom, bicho bom, é mulher Que todo macho gosta e todo macho quer O trem bom, bicho bom, é mulher O trem bom, bicho bom, é mulher O trem bom, bicho bom, é mulher Que todo homem gosta e todo macho quer Eu sou raparigueiro, raparigueiro eu sou Eu vou pro cabaré, comenta com meu amor Eu sou raparigueiro, raparigueiro eu sou Eu vou pro cabaré, comenta com meu amor Eu só vou voltar Às três da madrugada, chamei pro cabaré Tá gostoso pra danar Eu só vou voltar Às três da madrugada, chamei pro cabaré Tá gostoso pra danar O trem bom, bicho bom, é mulher O trem bom, bicho bom, é mulher O trem bom, bicho bom, é mulher E todo macho gosta, e todo macho quer O trem bom, bicho bom, é mulher O trem bom, bicho bom, é mulher O trem bom, bicho bom, é mulher E todo macho gosta, e todo macho quer O trem bom, bicho bom, é mulher Oh paixão, busca da minha autoria Vai tocar em todos os vasos do meu Brasil Alô, baí Minha mulher diz que eu sou ruim Mas eu sou mesmo assim Eu não sei te dar valor Minha mulher diz que eu sou ruim Mas eu sou mesmo assim Eu não sei te dar valor Mas eu já cansei de te esperar Outro dia lá no bar Seu nome eu vou chamar Mas eu já cansei de te esperar Outro dia lá no bar Seu nome eu vou chamar Minha mulher Sacanagem do forró A boleragem do Brasil Minha mulher diz que eu sou ruim Mas eu já cansei de te esperar Mas eu já cansei de te esperar Seu nome eu vou chamar Seu nome eu vou chamar Música Música Oh, oh, oh Aqui é a sacanagem do forró Simbora Sacanagem do forró A foleragem do Brasil Há quanto tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você O seu olhar já estava me chamando Chego até sem você perceber Você é a força do imã e eu sou metal Você dança na pera, meu emocional Só de pensar nisso quase explode o peito Já tô ficando encantado mais que o normal No fundo do sentimento tô passando mal Não vou devagar, não vai ter outro jeito Sinto devagar Quero respirar no seu pescoço devagar Falar ao seu ouvido e te fazer arrepiar Quando ficar sozinha vai lembrar de mim Quero balançar dos cabelos, quero ser seu ritmo Você pra minha boca, seus lugares favoritos Sinto passinho, vem devagarinho Vou te pegar de pouquinho em pouquinho Quando você me veja com essa beleza Sei que é malícia com delicadeza Sinto passinho, vem devagarinho Vou te pegar de pouquinho em pouquinho Você é gordura, não quer pra cabeça Pra te montar, sou eu que tenho a pressa Alô galera, 100% fã do sacanagem de forró Aquele abraço no coração de todos vocês Há quanto tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você No seu olhar já estava me chamando Chego até sem você perceber Você é a força do imã e eu sou metal Você dança na pera, meu emocional Só de pensar no escoço me explode o peito Já tô ficando encantado no estilo normal Com fundo o sentimento, tô passando mal Se não for devagar, não vai ter outro jeito Devagar Quero respirar no seu pescoço devagar Falar no seu ouvido e te fazer arrepiar Quando ficar sozinha vai lembrar de mim Quero balançar dos cabelos, quero ser seu ritmo Você pra minha boca, seu lugarinho favorito Sinto passinho, vem devagarinho Vou te pegar de pouquinho em pouquinho Quando você me veja com essa beleza Sei que é malícia com delicadeza Sinto passinho, vem devagarinho Vou te pegar de pouquinho em pouquinho Você é a moldura, quebra a cabeça Pra te contar, sou pai que tem a peça LME Estúdio Ensayos e gravações Tchau, tchau Tchau, tchau